Música Governo de Sidi Herra, Saifat e Merifício Fon, Parlamento Nacional. Há um encontro, primeiro-ministro Taro Matanaduak e na residência Feroldili, segundo-aném, ministro de Assuntos Parlamentares na Comunicação Social Hateten, o Governo de Sidi Onar, Rai Rectares, Sanulo e Arrejera, ato atribui para o Parlamento Nacional o de ralo construção e deficiência. Também o Governo de Sidi Herra, antes do mandato, o Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Longuinhos Guterres Lopes Remata, tem que ralo onar o lançamento do Fatog da Huluk, da construção e deficiência do Parlamento Nacional Nean. O Fórum do Primeiro-Ministro, o Serviço do Parlamento Nacional Nean, lhe relaciona o Parlamento Caracatu, o seu Governo atribuir propriedade Rai para o Parlamento Nacional o de Belharia, é difícil fom, é futuro, é difícil fom o Parlamento Nean. Então, a melhor discussão, o Ministro Assuntos Parlamentares na Comunicação, o Ministro de Finanças, o Ministro de Finanças, o Ministro de Justiça, o Presidente do Parlamento Nacional, deixar discussão e dar solução para o que o Reino é que a Uza não é, mas é verdade. O Secretário de Sidi Herra é um trabalho, o Governo é sempre pronto para apresentar para este tempo para atribuição ao Parlamento Nacional. O governante de Moussa Teten vai fazer a construção do edifício Fongne, vai estar no União, mas o governo vai fazer a indemnização da comunidade de Sirnebe afeta a construção. A comunidade de Sirnebe afeta a construção do edifício Fongne, vai estar no União, mas o governo prevê. O governo prevê o orçamento do Rio Atos Lima, vai estar no estudo do edifício Fongne, enquanto o orçamento da indemnização da construção, o governo se prevê. Agustin da Costa, Gement